Salve, salve galera! Estou aqui com os nossos amigos do Minhocos do Asfalto, um convite legal pra vocês. Dia 8 de outubro rola um grande evento, você e Osmar? Com certeza, os Minhocos do Asfalto estão fazendo 19 anos de Minhocos do Asfalto. Vamos fazer aquele almoço, tá? No Seminário São José, com Costelão, mais os acompanhamentos. E os ingressos já estão à venda, tá? O primeiro lote já está rodando aí, pessoal. Tá? 50 reais antecipado. Então, corra comprar o seu, antes que acabe. Maravilha, e muita coisa legal, hein, galera? Além da parte de gastronômica, várias atividades, várias bandas tocando. Está aí fazendo um som também. Todo mundo convidado, chama todas as famílias, todos os motoclubes de Cascavel e toda a região. Isso mesmo, pessoal. O Serginho vai estar lá fazendo a pausa de exemplo com nós lá. Vão ter duas bandas tocando, DJ Renan também, tá? Exposição de carro antigo e muito mais eventos lá dentro pra vocês. Temos atrações pro pessoal de todo o motoclube e toda a família Cascavelense. Maravilha, galera. Até lá, então. Não esqueça, dia 8 aí, dia outubro. Isso mesmo. Maravilha. Valeu. Motoclube Minhoques do Asfalto. Valeu.